Manos, olha o que eu fiz apertando o botão secreto da Mami Long Legs. Eu explodi ela. Fala, Mísico e Fala, Night. Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 2. No vídeo de hoje a gente vai fazer um final completamente diferente do que vocês estão acostumados. Sim, vamos fazer o final mais insano de Pop Playtime, mais secreto possível, que ninguém fez ainda no YouTube. E a gente vai fazer. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de teatro em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu faço vídeo todos os dias aqui a meio-dia. Mesmo se o YouTube não notificar você, entra que todo dia tem vídeo, beleza? Então bora, Mísico. Vamos dar um load game e bora fazer esse final insano. Eu tô curioso, porque simplesmente o final que a gente vai fazer, mano, é super, super insano e também bizarro, mano. É o final que simplesmente a gente não precisa chegar até o final do jogo para matar a Mami Long Legs. A gente vai matar ela bem antes do final do game, mano. A gente não vai colocar ela no moedor. A gente vai fazer uma coisa completamente diferente, velho. Cara, eu tô muito ansioso, velho. E aposto que vocês também ficaram com esses comentários que eu tô fazendo. Porque, mano, eu tô maluco, eu tô maluco para fazer esse final para vocês verem. Bora. Bora, bora, bora. Vamos lá, a gente tem que passar pelo... Eu vou deletar? Para a gente não ficar muito atrasado com esse Pidgey aqui, mano. O final não é do Pidgey, o final é fazer isso com outro monstro. Que no caso é a Mami Long Legs, que é a principal monstra de todas. Então bora fazer o final com ela, velho. E não ligar para o Pidgey. Sendo que o Pidgey é o que eu mais gosto também, né? Mas... Vai cair. Sobe. Foi, ok. Para cá. Esquerda. Mano, é tão simples você passar quando o Pidgey não tá enchendo o saco, velho. É tão fácil. Seria ótimo a gente passar nesse lugar aqui desse jeito. Ah, Mami. Toda alegrinha fingindo que... Pensando que nada vai acontecer com ela. Porque o único final que pode ter nesse game é o final do moedor de brinquedos. Mas não. Não é o único final secreto, velho. O final secreto a gente vai fazer agora. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. A gente se puxa aqui. Nossa senhora. Quase que eu caio. Será que ela tá lá ainda, mano? Se a gente vir para cá? Ela fica muito longe, velho. Ela sumiu. Ela foi embora já. Nem esperou eu falar um oi para ela, Mami. Nem esperou. Mas tudo bem. Bora. Bora descer e fazer esse final, velho. Se trata de apertar alguns botões secretos que estão dentro do game. Praticamente tem um botão secreto atrás de uma porta. E existe botões secretos lá onde a gente pega o Bunzo. Sabe aqueles botãozinhos que a gente aperta para as setas virarem? Então. Aqueles botões vão ser apertados algumas vezes. Para simplesmente a gente conseguir deixar no jeito. Para a gente conseguir fazer esse final secreto de apertar botões secretos. Então só bora. O primeiro lugar que a gente vai fazer isso vai ser na parte do Bunzo. E depois a gente vai encontrar outro botão secreto em outro lugar. Que será o esquema para a gente destruir tudo, velho. Para a gente fazer o final secreto. Mas eu estou ansioso para esse final, velho. Final impossível praticamente, velho. Que ninguém sabia. Só nós. Calma. Engraçado que ela fica a putaça da vida e mata o PJ. Mas não mata. Porque simplesmente a gente não sabe também, né? Porque o PJ não aparece morto em nenhum lugar, velho. Os MidiUggs aparecem. Os Bunzo aparecem. Só que o PJ não aparece. Muita gente fala que é simplesmente porque o PJ não matou a gente. Porque a gente trapaceou dentro do game. Não foi um jogo justo. Por isso que a Mami não mata ele. Aqui, aqui. De novo. Bora. Bora, 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 velho. Desce aqui. Primeiro a gente vai ter que pegar o Bunzo lá em cima. Depois de pegar o Bunzo, a gente vai deixar os botões de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado. Para liberar o outro botão secreto. Se liga. A gente vai ter que apertar os botões normal. Para, no caso, a gente pegar o Bunzo lá em cima. Certo? A gente vai apertar aqui. Aperta esse. Ok. Sobe. Aperta esse. Se vocês repararem, desde lá de baixo as setas estão apontando para cima. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Peguei o Bunzo já. Desce. Vamos descer. Ok. Ó, se liga. Se a gente for reparar, a seta vem para cá. Depois a outra seta vai para lá. A outra seta vai para lá. Todas seguindo um lugar específico. Então, agora a gente tem que virar ao contrário as setas, velho. Vamos lá. Ó, vocês escutaram o barulhinho, né? Contrário. Sobe mais. Contrário. Está fazendo barulho. Aqui. Ó, beleza. Agora praticamente as setas estão todas viradas para lá. Vai para cá. Desce ali. Daí a gente desce mais para cá. Tem uma seta que vai para lá. Daí a gente descer mais. Tem uma seta que pega ali. Outra seta que desce para cá. E ele sobe para lá e caindo ali. Beleza. Desbloqueamos uma parte já. Agora simplesmente vai ter um botão em um lugar aqui da fábrica. que simplesmente a gente vai achar esse botão secreto. Vamos apertar. E isso simplesmente vai acontecer com a Mami. Vocês vão ver o que vai acontecer, velho. Eu não vou dar spoiler. Vocês vão ter que ver. Basicamente a gente aperta aqui. Aperta aqui. E agora aperta várias vezes. Calma. Calma. Boa, 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 boa. Agora a gente desce para cá. Só bora, Mens. Só bora. Estamos chegando perto de fazer o final secreto, Mens. Agora temos que encontrar o botão secreto. Porque simplesmente aqui a gente já conseguiu arrumar. Com as setinhas e tudo mais. Deixa eu ver se está normal de novo. É, aparentemente está tudo normal as setas, velho. Está do jeito que eu queria mesmo. Agora a gente vai para cá. Coloca o Bunzo aqui. Vamos lá. Estamos chegando perto, Mens. Abre aqui. Calma. Vamos entrar aqui e fazer os puzzles que a gente precisa fazer normal. A gente não pode bugar, passar por cima. A gente tem que fazer jogando normal. Porque se a gente bugar e passar por cima, deletando as paredes e tudo mais, como a gente sempre faz. Simplesmente o final secreto não é ativado. Então a gente vai ter que vir aqui. Pulou, ok. Pega aqui. Vai abrir aqui, calma. Pula, ok. Joga aqui. Abriu. Agora a gente corre para cá. Energia aqui. Aqui. Foi. Ok. Botão desbloqueado. E agora simplesmente a gente vai lá e vai apertar esse botãozito, velho. Para ver o que vai acontecer, mano. Estão preparados, Mens? Estão preparados? Porque eu estou muito preparado, velho. Vamos lá. Ah, e o botão fica aqui, ó. Olha lá, o botão está aqui. Calma. Apertei o botão. Apertei de novo. Ó, apertei o botão. Beleza. Final desbloqueado. Vamos ver o que vai acontecer. Uou! Será que a gente tem que apertar de novo? Apertei, 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 apertei. Estou apertando, Mens. Libera nós, Mami. Botão apertado. Setas ok. Agora simplesmente vai fazer o final secreto, mano. Eu acho que vai acontecer alguma coisa agora. Tchoo. Vocês escutaram, mano? Vocês escutaram? Parece que ela explodiu, velho. Ou alguém matou ela, alguma coisa assim? What the fuck? Que isso, velho? Do nada, mano. Fez um maior barulhão. Que loucura, velho. O que será que foi esse barulho, mano? Eu vou até olhar meio por aqui. Para ver se a gente vê alguma coisa diferente. Porque fez um puta barulhão. Caramba, velho. Eu estou ansioso, mano. Estou ansioso para ver o que aconteceu com a Mami, velho. Porque se fez barulho, alguma coisa bem tensa aconteceu com ela, velho. Fez um barulhão do caramba. Como se fosse o barulho do impostor, tá ligado? É muito estranho. Puxa aqui. Vem para cá. Pega isso daqui. Pick up, Mami Longlegs. Bora, estamos chegando perto de encontrar ela. Abriu aqui. Abriu aqui. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Ok? Calma. Vamos lá. É agora, Mens. É agora que a gente vai descobrir o que aconteceu com a Mami. Hello? Mano, olha o que eu fiz com a Mami com o botão secreto, Mens. Que isso, velho? Eu explodi a cabeça dela. Que isso, velho? Que isso, mano? Que que eu fiz com você, Mami? O que que eu fiz com você, velho? What the fuck, Mens? Que que foi isso, cara? Aperta aqui. Joga ali. Pra cá. Joga aqui. Ok. Bora. É agora, hein? É agora, hein? É agora, Mens. Vamos ver o que aconteceu com ela 100%. Porque agora estava escuro. Então agora simplesmente a gente vai ver tudo. Caramba, mano. Parece que a cabeça dela foi explodida. Alguma coisa assim. No mesmo estilo do impostor do Alman. Pique up gear. Coloquei aqui. Puxa. É agora. Mano, olha o que eu fiz apertando o botão secreto da Mami Long Legs. Eu explodi ela. Olha isso, mano. Mano, ela está muito feia, velho. Soltar o cotoquinho, tá ligado? Está muito estranho, velho. Caramba, velho. O que eu fiz com ela? Não, eu estou me perguntando o que eu fiz com ela apertando o botão. Simplesmente eu só apertei o botão e fui splat. Como se eu tivesse explodido, mano. E agora ela está assim. Ok. Hello. É lógico que não vai dar para ver. Ela está sem cabeça, né? Olha isso, velho. Que negócio estranho. Olha isso. Que negócio esquisito, velho. Olha isso. Parece que ela está correndo só com as pernas na parede. Não sei onde que ela está, mas eu vou correr. Olha isso, velho. Está muito estranho, mano. Nem mão mais ela tem. Ela perdeu até as mãos. Calma. Olha isso, velho. Só está o cotoquinho, mano. Está muito esquisito. Vamos lá. Ah, eu pulei. Nossa, quase que deu ruim, mano. Eu sempre esqueço que aqui não pode pular de jeito nenhum. Ok, chegamos. Primeiramente, eu quero enfrentar a Mami. Sem colocar caixa nenhuma. Eu não vou colocar nenhum tipo de caixa. Eu simplesmente vou enfrentá-la para ver como que vai ser essa parada. Depois, simplesmente, a gente coloca as caixas para ver se aquele cotoquinho de Mami consegue pegar a gente de alguma forma. Deixa eu apagar isso daqui. Pular para cá. Deleta aqui. Mano, olha o que eu fiz com a Mami, velho. Apertando o botão secreto. Que isso? Ela enfiou o osso em mim, Mami. What the fuck? Mano, ela pegou o osso e enfincou no meu boneco. Que isso, velho. Eu pensei que ela não usaria, tipo, nenhuma parte do corpo para atacar a gente. Porque quando ela está com o corpo completo, ela devora a gente. Mas agora ela não está com nada do corpo. Simplesmente ela enfiou o osso na gente. Calma, agora eu vou colocar um monte de caixa, velho. Eu quero ver se ela consegue passar pelas caixas. Eu acho que não. Porque, mano, ela está totalmente destruída, arregaçada e... Rebentada. Não tem como, Mens. Calma, cubos, 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 cubos mágicos. Cubos mágicos. Dog, flower... Deixa eu ver se está aqui embaixo. Eu acho que está aqui embaixo. Não, aqui também não... Ué, cadê os cubos, Mens? Que eu uso. Dá para invocar um monte de TV também, mano. Vamos invocar a TV. Talvez a TV seja mais pesada que os cubos. Vamos invocar full TV, mano. Full TV. A TV é até maior que os cubos. Vamos ver se a TV consegue segurar ela, mano. Eu acredito que não, mas tudo bem. Vamos tentar, né? Vamos tentar para ver. Olha, eu tentei as entradas a ver ali atrás, velho. Dá para jogar uns videogames Super Nintendo, mano. Coloca aqui. Mano, tem muita TV, velho. Meu Deus, estou até travado aqui. Mano, eu duvido. Sério, eu não estou conseguindo nem passar, velho. Olha isso. Eu duvido que ela passe. Não vai ter como. Não vai ter como ela passar, velho. Não vai ter como. Não vai ter como. Uou, ela está empurrando tudo. Uou! Ela empurrou tudo! Uou! É, não dá, não dá. Não tem como, velho. Mesmo ela com só uma parte do corpo, ela continua sendo muito poderosa. Não dá para enfrentar a Mami assim do nada. Ok. Vamos colocar no triturador agora. Ela já sofreu bastante apertando o botãozinho e explodindo ela. Mas agora a gente vai triturar ela no moedor de brinquedos, velho. Infelizmente, teremos que fazer isso, velho. Porque não dá. Não dá para fugir dela. Eu pensei que simplesmente por ela estar estourada na parte de cima, a gente conseguiria fugir dela. Mas não dá. Não dá, velho. A gente vai ter que usar o moedor de brinquedos de qualquer forma. Vamos lá. Preparados, men. Praticamente, a gente vai moer um personagem que já foi moído. Então, bora. A gente vai moer um personagem que já se tornou carne moída. Está vindo. Olha isso, mas só com o toquinho balançando. Caramba, velho. Olha isso. Caramba, velho. Desculpa, mãe. Desculpa. Só o ossinho, velho, pendurado. Só o ossito pendurado, velho. A máquina não conseguiu triturar o osso, men. Que loucura, mano. A máquina não conseguiu destruir o osso da Mami Long Legs. Que bizarro. Então, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da verdadeira forma aqui da Mami Long Legs. Quando a gente aperta um botão e faz o final secreto da mangas. E é isso. Comendo o cachorro do vídeo. Comendo o cachorro desse final. Saiu novo no canal. Gote de Pop Playtime. FNAF. Jogos de terreno geral e muito mais. Se inscreve. Ative o sininho que eu posso ver todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não machucar você. Entra todo dia, meio dia, que tem vídeo. Beleza? Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho